O governo da Alemanha afirmou nesta terça-feira que espera a chegada de outros 800 mil refugiados ao país em 2016. E o país garantiu que vai apresentar déficit zero no próximo orçamento. O Ministério das Finanças informou sobre a atualização do orçamento geral para este ano. O documento aprovado hoje pelo Conselho de Ministros mostra os gastos para lidar com a avalanche de imigrantes. Segundo a pasta, para elaborar os gastos públicos do próximo ano, foram levados em conta os refugiados esperados na Alemanha em 2015, um número histórico e quatro vezes maior do que o registrado no ano passado. São esperados pelo menos 800 mil imigrantes para o ano que vem, mesmo número de 2015, que ainda tem chances de chegar a um milhão. É a primeira vez que o governo alemão divulga uma estimativa sobre o fluxo de refugiados para o próximo ano. As previsões são uma consequência da duração da atual crise, que dividiu profundamente a União Europeia. O Ministério das Finanças espera elaborar um orçamento equilibrado em 2016, apesar de afirmar o fim dos recursos do superávit primário, registrado nos dois últimos anos pelo país. Mas a pasta garantiu que o déficit será zero para as contas elaboradas para 2016. O Conselho de Ministros aprovou nesta terça um orçamento suplementar para o apresentado em 2015. O novo número contém um bilhão de euros do superávit primário, dedicado para dobrar os recursos destinados aos estados e municípios que recebem refugiados por todo o país. Mas o maior problema alemão ainda não é o financeiro. Segundo dados da Agência Federal de Investigações, os ataques a abrigos de refugiados vêm aumentando em níveis alarmantes. Em todo o país, a polícia contabilizou 437 ocorrências, mais do que o dobro do total do ano passado. Muitas comunidades alemãs alertam que chegaram aos limites de suas possibilidades de proporcionar abrigo aos migrantes. A Polícia Federal relata que no último domingo houve 4.160 entradas ilegais no país e no sábado 3.604.